Falta quem? O bêbado Bêbado É Andando em cima da ponte De repente um deles cai Na água E morre afogado Quando o bêbado Estava sendo Retirado da água Pelo bombeiro O outro bêbado Chorando Chorando e Lamentando A morte do outro e disso Estamos tantos anos Bebendo na canchaça Primeira vez Que bebe água Morre Não entendi Impossível entender Questa super leitura E aí E aí E aí